Música Alunos de uma faculdade aqui de Manaus criaram o Impostômetro, um equipamento onde todos os impostos são contabilizados aqui no Brasil. Uma forma prática do consumidor ter noção do montante arrecadado pelos governos. O feirão do imposto é realizado há mais de 20 anos. Em 2019 o evento aconteceu em 24 estados. Aqui em Manaus, membros da Associação dos Jovens Empresários do Amazonas realizaram uma panfletagem para conscientizar a população sobre as altas taxas tarifárias. Você sabe quanto você paga de imposto na gasolina? Na realidade eu não sei quanto paga. 57%? 57% Os contribuintes do Amazonas já pagaram mais de 11 bilhões de impostos federais só este ano. De acordo com o coordenador da campanha, a população paga um valor alto e não tem retorno. Pagamos altos impostos e não temos esse retorno. Tanto que o Brasil, numa pesquisa realizada a nível mundial, entre 30 países com a maior alta carga tributária, nós ficamos em último lugar. Só em maio foram arrecadados mais de um trilhão de impostos pagos por contribuintes no Estado. Tem impostos sobre o combustível, sobre a energia elétrica e a gente está trazendo esse despertar, essa consciência para a população que isso precisa voltar de alguma forma. Infelizmente foi um recorde que nós não queríamos que tivesse sido batido. Na próxima quinta-feira, a Câmara de Dirigentes Logistas Jovem vai realizar o dia livre de impostos. Estabelecimentos comerciais estarão vendendo produtos com a isenção dos impostos, ou seja, mais barato do que o habitual. O objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária que incide em produtos e serviços no país. Bom mesmo é ficar de olho. E olha, depois de 41 dias de greve, os professores finalmente aceitaram a proposta do governo. As aulas devem ser retomadas já na próxima segunda-feira. A Assembleia da Categoria foi realizada no Sindicato dos Urbanitários, na Cachoeirinha. Foram aprovados o reajuste de 4,73% do salário, mais benefícios como o de Vale Alimentação, que alcançou o valor de R$ 450. Não está a contento em 100%, mas avançamos em muita coisa. É preciso avançar mais e para isso já está também no projeto de lei a criação da comissão, que deva estar começando seus trabalhos na semana que vem. E estaremos aí já tentando avançar em outros pontos que ainda precisam ser revistos. O Citeã afirma que vai continuar vigilante e fiscalizando cada passo do governo para que outras pautas saiam do papel. Essa professora, que há 16 anos atua na área, dá aula em uma escola da Zona Leste da capital. Ela aprovou a iniciativa com algumas observações. A gente concorda, foram feitas emendas, né? Nós continuaremos na luta. A proposta real, real, real. Não foi colocado, né? Os 15% que foi dito, mas o estudo vai ser feito. Nesta sexta-feira, professores da Aspron Sindical realizaram uma assembleia e também aprovaram um projeto de lei com os reajustes enviados à Casa Legislativa. As aulas serão retomadas na segunda-feira. Está aí uma boa notícia, né? E empresários de fábricas do Polo Industrial foram homenageados pelo desempenho econômico no Distrito de Manaus. Esta foi a 55ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, que é promovido pela Federação das Indústrias aqui do Amazonas. O prêmio foi promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, no Clube do Trabalhador, no SESI, Zona Leste da capital. Várias autoridades do Estado e município compareceram ao evento. O grande homenageado da noite foi o empresário Roberto Graziano, que há mais de 30 anos instalou no Polo Industrial de Manaus a montadora de relógios Magno Indústria da Amazônia. O descendente de italianos também responde pela MG Gold Indústria da Amazônia, também responsável pela produção de joias. Eu só me sinto realmente muito lisonjado por ter sido escolhido aí para esse ano de 2019. O diploma microindustrial destaque do ano foi entregue ao empresário Schubert Pinto, que criou a Fármacos da Amazônia, empresa que explora recursos da biodiversidade amazônica para a produção de cosméticos, medicamentos e perfumaria. Durante a solenidade, o desembargador Flávio Pascarelli também foi homenageado, com a medalha da Ordem do Mérito Industrial Moisés Israel, pela atuação junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu estou muito honrado com a homenagem, é uma homenagem que se estende a todo o Tribunal de Justiça e fico muito feliz de receber uma medalha que leva o nome de um homem que eu admirei muito. Essa é a 55ª edição do Prêmio Mérito Empresarial. O intuito é homenagear empresários que tenham se destacado com suas indústrias e contribuíram diretamente com o desenvolvimento do Estado, ao se instalarem aqui no Amazonas. Eu creio que nós temos que trabalhar com muita afinco, com muita assiduidade, com muita pertinência, com muita obstinação, trabalhar a ideia de que a Zona Franca é importante para o Brasil. Ela não é importante apenas para o Amazonas, nem para o Norte, nem para a Amazônia Ocidental. Ela é importante para o Brasil. E você vai ver no próximo bloco, voluntários participam de ação para despoluir e garapés que deságuam no Rio Negro. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto